O show de notícias acompanha na manhã dessa quinta-feira, dia 25 de janeiro, a visita do secretário Domingo Sávio, da CECITEC, aqui na Escola Técnica de Juara. A obra está em andamento, o secretário gostou do que viu, e anunciou, inclusive, que teremos concurso público para a contratação de servidores já, para trabalhar aqui nessa escola. Vamos acompanhar essa visita com a presença dos vereadores, do vice-prefeito, secretário municipal de educação. É uma visita técnica que nós estamos fazendo, juntamente com a nossa equipe, justamente para cobrar e acompanhar de perto. É importante, nesse início de ano, determinação do governador Pedro, é que nós façamos essas vistorias em loco para verificar a qualidade da obra. Quero agradecer muito a parceria que a CECITEC tem com a Prefeitura de Juara, com o deputado Oscar, que já garantiu a emenda parlamentar, que já disse, e o desejo dele, ele cobra muito, porque essa obra seja entregue logo. Inclusive, colocando, vai colocar, vai viabilizar uma emenda parlamentar para nos ajudar no mobiliário dessa escola técnica, a prefeita Luciane, que todas as vezes que nós pedimos apoio técnico, ela tem nos disponibilizado esse apoio, tem nos ajudado a fiscalizar essa obra. Então, deixar o nosso agradecimento especial também a eles. O governo do estado, através da sua secretaria, já lançou, inclusive, o edital, para o concurso, especificamente para as escolas técnicas. É uma outra novidade que, aproveitando essas visitas, eu quero aqui deixar claro que Juara é beneficiada com uma escola técnica estadual e também nós lançamos, o governador Pedro autorizou o lançamento do edital do concurso público para essas escolas, as escolas já existentes e também nós aproveitaremos os concursados, os aprovados também, para essas novas escolas que serão entregues. Então, existe um concurso em andamento, o edital está na praça. É importante dizer, para a população, isso já constava na PEC do teto de gasto, por se tratar de um TAC, de um Termo de Justamento de Condutas com o Ministério Público Estadual, feito no ano de 2015, e que o governador cumpriu esse TAC e determinou que fosse realizado esse concurso para 162 vagas, sendo que 62 vagas para professores e aí 13 municípios estão beneficiados, serão beneficiados, dentre eles, Juara, e 100 vagas para auxiliares técnicos nível médio e nível superior. Para maiores informações, a população pode estar acessando o site da CSTEC e lá ter acesso ao edital. E já foi definido quais cursos virão para cá? Quem vai decidir os cursos que virão para cá são vocês. É a população, é uma força-tarefa em conjunto entre a Associação de Empresários do município de Juara, a Associação Comercial, a Prefeitura Municipal, os vereadores, através de audiências públicas, a demanda que vocês passarem para nós, nós iremos atender. Até quantos cursos poderão ser implantados aqui? Aqui não tem limite de cursos, aqui nós podemos trabalhar com várias frentes. Aqui essa escola suporta 1.500 alunos simultaneamente em três turnos. Então você pode trabalhar com vários cursos, 4, 5, 6, aí depende da demanda. Então é importante dizer que esses cursos são periódicos. Muitas vezes você faz um curso, atende a demanda e depois na próxima remessa, esses cursos já atenderam a demanda, a gente passa para um outro tipo de curso. Então isso é constante, é rotativo. Essa é a vantagem do ensino técnico, é um ensino de resultado rápido. E nós vamos deixar aqui esses alunos prontos para o ingresso no mercado de trabalho. É importante dizer que as prefeituras municipais e aí a Prefeitura Municipal de Juara já se colocou à disposição, da parceria na reta final dos cursos estar inserindo esses alunos no mercado de trabalho. Então como? É através de parceria com os empresários da região, sem custo nenhum para a Prefeitura, sem custo nenhum para ninguém. Esse custo é 100% do Estado de Mato Grosso. Conversamos também com o vice-prefeito Carlos Sirena, que agradeceu ao secretário pela visita. Particularmente agradeço, em nome da prefeita, a presença do secretário, até porque é muito bom a gente ver o governo vir em uma obra que está em andamento. Não se cria aqui uma expectativa de que vai acontecer, não, ela está acontecendo. E maior ainda o contentamento por ser morador e acompanhar esse município de longa data, as palavras que ele acabou de dizer. Aqui já tem uma vocação para algumas áreas, vou citar aqui o agro, por exemplo. Eu fiquei muito contente em ouvir isso, que a escola poderá direcionar, dependendo da demanda da sociedade, do anseio da sociedade, poderá direcionar para a vocação local. Isso é muito bom. O secretário de Educação do município, Isaac Pintor, também esteve presente, acompanhou a visita e falou com a imprensa. Sim, com certeza, a escola técnica é para Juara, não só para Juara, assim como para a região toda. Juara é polo, vai tornar-se um polo e vai valorizar mais ainda a nossa situação quanto Juara, quanto setor educacional. Juara precisa, e nós com essa escola técnica vindo para Juara, a gente vai ter aí vantagens até de trazer mais curso também, não só a nível médio, como também a nível superior para a nossa região. Nossa mão de obra melhora a partir desse instante, qualifica melhor o cidadão? Com certeza, e Juara já tem profissional, nós temos um campo de profissional que já está se qualificando, nós já temos curso em parceria técnico também com a CST, que nós já vim desenvolvendo de dois anos para cá, que todos serão parceiros que vão estar aí contribuindo até para a formação dos novos cursos que irão ter para Juara a partir da nossa inauguração, da nossa escola técnica. Os vereadores João do Hospital e Chico do Indéia acompanharam a visita do secretário e saíram daqui satisfeitos com o que viram. É sempre importante a gente ver o grande respeito que tem, a grande obra que está sendo feita no nosso município, a gente vê aqui a qualidade da obra, a qualidade de material, a qualidade de tudo. Com certeza a gente está vendo aqui o grande trabalho que está sendo feito e a visita do secretário aqui é muito importante para o município e estamos aí para acatar e vistoriar junto com ele. Obra importante que vai trazer qualificação de mão de obra para o nosso município. Temos que agradecer também ao secretário Domingos Sávio, que tem feito parceria já com o município. Antes mesmo da obra ter inaugurado, já tem cursos técnicos em andamento no município, cursos técnicos de agropecuária, de edificações, ou seja, está mostrando que tem o compromisso de melhorar a qualidade da nossa mão de obra, porque Juara está passando por uma transição muito grande, seria da questão de mudança de pecuária para a agricultura e precisamos de mão de obra qualificada para com isso damos condições dessa nova grande oportunidade que Juara está tendo com o avanço da agricultura que traga realmente um desenvolvimento para a nossa região.